Sr. Presidente, o PS pretende com este projeto de lei alterar o regime de crédito unificado à habitação à pessoa com deficiência. Este regime foi aprovado há poucos meses com amplo consenso aqui no Parlamento. Na altura procurou-se, sobretudo, eliminar dois graves entravos que persistiam e ainda persistem porque o regime só entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2015. Foi levantado a obrigatoriedade do seguro de vida imposto à pessoa com deficiência no acesso ao crédito unificado à habitação. Foi também levantado o entrave à migração do crédito do regime geral para o regime bonificado por parte da pessoa com deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. O novo regime que entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2015 já incorpora as respostas necessárias para a remoção destes dois entravos. Contudo, no entender do PS, importa proceder a duas alterações ao regime, de forma a torná-lo mais justo e abrangente na altura da sua entrada em vigor a 1 de janeiro de 2015. Com a presente proposta de alteração, o Partido Socialista pretende assegurar que as crianças e jovens portadores de deficiência possam usufruir de uma habitação adaptada às suas necessidades, determinando a possibilidade de concessão de crédito unificado à habitação às pessoas com deficiência que ainda não tenham completado 18 anos de idade, sendo que a mesma deve ser requerida pelos respectivos ascendentes ou tutores que integrem o mesmo agregado familiar, sem prescindir da manutenção dos restantes requisitos de execuibilidade do regime. Por outro lado, uma segunda proposta de alteração, nas situações em que o acesso ao presente regime vier a sustentar-se num atestado médico multiuso com grau de incapacidade temporária, e em que a renovação daquele atestado determina um grau de incapacidade inferior a 60%, importa salvaguardar que o mutuário não é penalizado com a necessária mudança do regime de crédito unificado para o regime geral, devendo a instituição de crédito aplicar na transferência por empréstimo no regime geral as condições dos empréstimos e requisitos em vigor naquela data. Estas duas situações correspondem a casos reais que merecem resposta do Parlamento.